Tem três processos, 48.556.34, 2016, dígito 10. Republicação das tarifas aplicadas à subclasse residencial baixa renda em cumprimento ao disposto no artigo 13, parágrafo 3º G da lei 10.438 de 2002 para vigência a partir de 1º de janeiro de 2017. Diretor relator, doutor Reif Barros. A CDE, que trata o artigo 13º da lei 10.438 de 2002, é um fundo setorial que tem como objetivo prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro e possui como fonte de recursos, dentre outras, as cotas anuais pagas por todos os agentes que comercializam a energia elétrica com o consumidor final. Isso mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica, TUSD e TUSD, conforme valores fixados pela ANEL em observância à legislação e à regulamentação vigente. Os procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, em especial, o submódulo 3.4 e os módulos 4 e 7, estabelecem as regras de consideração da cota anual da cobertura tarifária dos processos de reajuste e revisão tarifária, bem como do cálculo do componente tarifário TURG-CDE. O artigo 2º da Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016, altera o artigo 13º da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, incluindo o parágrafo 3G no artigo 13, isentando o consumidor de baixa renda beneficiado da tarifa social do pagamento das cotas anuais da CDE. E no parágrafo 3G diz, a partir de 1º de janeiro de 2017, o consumidor beneficiado pela tarifa social de energia elétrica ficará isento do pagamento das cotas anuais da CDE. A nota técnica 397, de 2016, de SGT, de 8 de dezembro de 2016, fundamenta o procedimento realizado para cumprimento do dispositivo ao relatório. Procuradoria. Aqui se trata de um procedimento operacional para dar cumprimento ao comando legal do parágrafo 3G do artigo 13, da 10.438, que foi incluído pelo artigo 2º da Lei nº 13.360. Então, uma questão mais técnica do que jurídica, operacionalizar esse dispositivo. Então, sendo assim, a Procuradoria opina que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Para dar cumprimento ao comando legal com vigência a partir de 1º de janeiro de 2017, existe a necessidade de republicação da tarifa social de energia elétrica aplicada a subplicar a cedencial baixa renda das concessionárias e permissionários de serviço público de distribuição de energia elétrica que perceberam cota de CDE em seus processos tarifários. Da tarifa atualmente homologada, deverão ser retirados os componentes tarifários da TUS de CDE, referente à base econômica financeira e CVA. Este procedimento resulta como a republicação das tarifas da subclasse residencial baixa renda para 98 distribuidores, incluindo a permissionária e concessionária nos termos da minuta de resolução homologatória anexa. Há distribuidoras que não recolhem cota da CDE por estar no sistema isolado ou, em cumprimento de decisões judiciais, não têm necessidade de republicação das tarifas que são Amazonas de Energia, Boa Vista e CER. Observa-se que, nos processos tarifários subsequentes, deverá ser considerada essa alteração das tarifas, seus reflexos na arrecadação da cota e, consequentemente, e consequente efeito no cálculo da neutralidade desse encargo, bem como que se considere a alocação do componente TUS de CDE das tarifas da subclasse baixa renda. Demais efeitos deverão ser tratados no processo específico anual de definição das cotas. Então, diante do exposto que consta no processo 48.500.005634-2016, dígito 10, voto pela publicação de resolução homologatória conforme o minuto em anexo, com a republicação da tarifa social de energia elétrica aplicada à subclasse residencial baixa renda das concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, que perceberam a cota da CDE em seus processos tarifários com vigência a partir de 1º de janeiro de 2017. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela publicação de resolução homologatória com a republicação da tarifa social de energia elétrica aplicada à subclasse residencial baixa renda das concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, que perceberam cota da CDE em seus processos tarifários com vigência a partir de 1º de janeiro de 2017. Próximo item.